Aloha! Aqui quem fala é o Vinícius Dourado. Se você estiver com dúvida de como inserir fórmulas e símbolos no seu Word, você está no lugar certo. Vamos supor que você vai fazer um exercício de matemática. Aqui. Aí você vai e chega um momento que você precisa inserir uma fórmula. Só que aí, geralmente a gente não sabe, né? Aí você vai aqui na guia. Inserir. Aí aqui. Aqui do lado direito. E geralmente é assim. Equação. Quando você clica em equação, automaticamente aparece esses campos aqui. Aqui são os símbolos, aqui as fórmulas. Mas, veja bem. Vamos supor aqui, ó. Fração. Tem várias opções de frações aqui, ó. Mas, geralmente a gente usa essa. Você usa de acordo com a sua necessidade. Vamos dizer aqui, ó. 4 sobre 2, vamos dizer. Aí tem isso aqui, né? Você tem aqui os sinais aqui, ó. Igual, por exemplo. Mas, eu recomendo você clicar fora. Certo? Pra evitar de dar umas confusões. Você tem aqui. Inserir, de novo, símbolos. Aí tem aqui, ó. Algumas prévias de alguns símbolos. Divisão. Isso aqui é usado em computação. Não sei não. Que esse mundo fica essa caralha. E, você vai aqui em mais símbolos. Aqui, você vai encontrar todos os símbolos existentes. Certo? Aí você vai caçar ele aqui e vai usar de acordo com a sua necessidade. Certo? Mas, vamos botar um aqui, mais comum. Vamos botar um mais aqui, por exemplo. Certo? Podia ser um... Um vezes. Podia ser um divisão. Podia ser... Aí esse divisão. Vamos botar esse divisão aqui. Certo? Então, você pode clicar ENTER ou clicar nele. Que tanto faz que ele vai aparecer do meio jeito. Aí tá aqui, né? Aí vamos inserir outra fórmula. Equação, no caso, aqui, ó. Vamos. Vamos botar aqui uma diferente. Vamos botar essa aqui que tem raiz quadrada. Tá aqui, ó. Vamos supor. Aí vamos botar essa aqui com um exponente e bagulho aqui. É... Aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Quatro. E aqui, vamos botar oito, por exemplo. Aí de oito, a quarta potência. Aí você vai usando de acordo com a sua necessidade, certo? Aí você vai aqui, ó. Vamos supor de letra B. Outra coisa também que bate uma dúvida também. Como é que faz com aqueles negócios de ao quadrado. Aqui, ó. É só ver aqui, ó. Subscript. Esse aqui, ó. Como você vê aqui, ó. Ao quadrado. Você vai substituindo aqui, ó. Vamos dizer, ó. Dez ao quadrado. Outra coisa também é que você pode inserir essa fórmula aqui. Você pode copiar ela. E botar aqui, por exemplo. Substituir por esse seis. Certo? Aí você vai inventando sua fórmula. De acordo com a sua necessidade, certo? Você pode usar tudo quanto é de tipos de fórmula que você quiser. Usar essas guias aqui. Inserir equação em cima. Pois é, isso aí mesmo. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dê aquele like, aquele gostei. Se esse vídeo foi útil. Se não foi útil, também você pode... Ah, faltou isso, faltou aquilo. Se quiser mais, você botar. Faz um vídeo sobre aqui. Você tem dúvida, certo? E se inscreva aí. Ativa o sininho. Recomende para seus amigos. Se te querem tudo isso também. Falou. Tamo junto, misturado aí. Até a próxima. É dói. Tchau.